Boa tarde a todos. Gostaríamos de dar as boas-lindas a todos que estão aqui conectados com a gente para mais uma live. E em nome da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, do CNA, agradecer pelo prestígio e pela participação de todos os senhores e senhoras neste final de tarde. Meu nome é Jordana, eu sou engenheira agrônoma e assessora técnica da Comissão Nacional de Irrigação dessa Confederação. Nosso tema de hoje é a importância e a interface do Plano Nacional de Recursos Hídricos com o setor agropecuário. E para poder falar desse tema, temos duas convidadas que atuam nessa área e a gente quer agradecer desde já pelo aceite do convite e por todas as contribuições e atuações que vocês vêm fazendo ao longo dos anos em prol não só do setor agropecuário, mas de forma geral na gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos do nosso país. Gostaríamos de agradecer a Adriana Lustosa, que é analista ambiental do Ministério de Desenvolvimento Regional desde 2005 e faz parte hoje da equipe do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Atualmente ela é a coordenadora geral de planejamento e política de recursos hídricos da Secretaria de Segurança Hídrica do MDR e ela esteve na condução desse processo participativo de elaboração do novo PNRH, agora com validade 2022 a 2040, que foi aprovado em março no nosso Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E o objetivo de orientar o gerenciamento dos recursos no país. Possui graduação em letras e mestrado em desenvolvimento sustentável pela UNB. Muito obrigada, Adriana, por estar aqui com a gente hoje. Obrigada, Jordana. Agradeço, então, em nome do Ministério do Desenvolvimento Regional, o convite a nós, formulado para essa fala a respeito dos resultados do processo de elaboração do PNRH. E também já agradeço toda a participação da CNA nesse processo, né? Em todas as etapas a CNA esteve presente, inclusive por meio do, no âmbito do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Obrigada, Adriana. E a nossa outra convidada é a Priscila Sleutz, ela é engenheira agrônoma, com mestrado em agronomia e proteção de plantas, com especialização em gestão ambiental de recursos hídricos. Ela é produtora rural, atualmente é presidente da Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Irrigação do Ministério da Agricultura, do MAPA. Ela foi executiva da ASPIP, né? Que por tantos anos aí ainda contribui, né? Na nossa Comissão Nacional de Irrigação, foi membro da nossa comissão, já atuou como vice-presidente no Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema por seis anos e como membro do Comitê por oito anos. Promotora das nove edições da Irriga Show e foi secretária de Agricultura do município de Paranapanema. Muito obrigada, Priscila, por ter aceito o nosso convite estar aqui essa tarde. Obrigada, Jordana. Sou eu que agradeço o convite por poder compartilhar do tema importante com você e com a Adriana, que também estão há tanto tempo e a gente pôde aí estar juntos, juntas, né? Em algumas câmaras técnicas, né? Em comissões. Agradecer a CNA. A gente sabe o trabalho que vocês vêm desenvolvendo aí ao longo dos anos em prol do setor agropecuário, principalmente aí da irrigação, né? Que é um tema ainda que a gente vai poder discutir hoje um pouquinho aqui e ainda é um tema que precisa ser desbravado, né? Ter mais informações a respeito. Então, agradecer realmente a equipe da CNA. Parabéns pelo belo trabalho que vocês têm feito aí à frente do setor agropecuário, não só na parte de recursos hídricos, mas em outras frentes da agricultura que são importantes aí para o produtor dentro da porteira. Eu, como representante aí do setor, né? Preciso agradecer também o apoio das associações e as PIP, em particular aí, pela frente, né? Dos trabalhos, tanto tempo e podendo chegar à Câmara Temática de Agricultura Sustentável e Inrigação do Ministério da Agricultura, que também dá uma outra abertura para a gente trabalhar não só temas relacionados à irrigação, mas a parte de agricultura sustentável também. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Priscila. Então, para a gente começar, fazer uma breve introdução para os nossos palestrantes poderem entrar. Existe uma grande preocupação mundial com as questões ambientais e a necessidade constante pela produção de alimentos, agricultura, não só em quantidade, mas em qualidade suficiente para atender as demandas que são crescentes. E nesse cenário, a agricultura irrigada, ela tem um papel extremamente importante de desempenhar em relação a esses dois aspectos. E cabe ao setor criar medidas que possam estar viabilizando o crescimento de forma sustentável com políticas públicas e estruturantes de curto, médio e longo prazo. A produção agropecuária brasileira, ela vem ao longo das décadas avançando muito em relação ao desenvolvimento científico e tecnológico, com destaque para as aplicações em engenharia genética, bioquímica, automação, informática, entre outros, que ao longo dos anos resultou em um fluxo constante de inovação, potencializando os melhores usos para os recursos naturais. Uma vez que não existe agricultura sem água, torna-se extremamente necessário que a gente priorize seu uso para a produção de alimentos dentro da base de dados de planejamento estratégico dos recursos hídricos. E esse planejamento, ele atende pelo nome de Plano Nacional de Recursos Hídricos, onde se planeja a manutenção e a expansão das áreas irrigadas, assim como de todas as outras áreas usuárias do recurso hídrico, de forma ordenada, visando evitar conflitos pelo uso de água, com base sempre na articulação entre os diversos setores usuários para a construção de soluções que garantam sempre a multiplicidade dos usos da água, ampliando a área irrigada de forma consciente, que hoje ainda se encontra muito abaixo do potencial irrigável efetivo do país. A gente teve atualização no ano passado do Atlas Irrigação, que foi publicado pela Ana, que a gente classifica e qualifica como o melhor trabalho de levantamento de irrigação existente hoje no país. Foi de extrema importância e relevância e veio a tempo de ser incluído dentro do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, isso é extremamente importante para o setor, porque a gente tem um potencial de crescimento de 55 milhões de hectares, mas que quando a gente considera aspectos estruturantes de logísticas com aumento de energia, esse potencial efetivo, ele cai para 13 milhões de hectares. Então, a política nacional, ela estar voltada para o crescimento da irrigação, significa incluir outras políticas públicas que hoje são um entrave para o setor se desenvolver. Por isso que é extremamente importante essa interface do Plano Nacional de Recursos Hídricos, de fato, com o setor agropecuário e com a irrigação de uma forma geral, para que a gente possa atingir de forma sustentável, ordenada e consciente todo o potencial que o país tem. E para tratar desse tema, de uma forma mais ampla, trazendo um pouco do processo de elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, seus resultados e a interface com o setor agropecuário e de irrigação, convidamos Adriana Lustosa, coordenadora geral de planejamentos, para poder fazer sua apresentação. Obrigada, Jordana. Eu vou abrir uma tela, eu peço que vocês me confirmem se vocês estão visualizando. Pode pôr no modo apresentação, estamos sim. Ok. Isso. Então, boa tarde novamente. Como eu disse, é um prazer estar aqui, para nós é muito importante estar nesse diálogo permanente com os setores usuários de recursos hídricos e o Plano Nacional, como a Jordana falou, tem esse desafio, de facilitar a integração entre os diversos setores em relação aos usos da água. Não é uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, exige muito diálogo entre os setores e o setor de recursos hídricos. A gente fez esse exercício aí no processo de elaboração do PNRH 2022-2040 e avançamos um pouco mais nessa integração tão importante para o gerenciamento de recursos hídricos. Primeiro, eu queria retomar aqui os instrumentos da política. Grande parte de vocês conhecem, a política propõe cinco instrumentos para a gestão de recursos hídricos. E aqui nessa figurinha, que está até no relatório de conjuntura elaborado pela Ana, o Plano de Recursos Hídricos aparece como um instrumento central, porque é o plano que traz as diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso da água, é o plano que apresenta as propostas de enquadramento, são os planos de recursos hídricos, que também, em especial, os planos de bacias hidrográficas, que propõem quais seriam as prioridades para a outorga do uso dos recursos hídricos na bacia hidrográfica. O plano é a base de dados também para o Sistema Nacional de Informações de Recursos Hídricos. Então, o plano é um elemento, é um instrumento integrador dos demais instrumentos da política. Além desses instrumentos previstos, a gente tem também o cadastro de uso e usuários de recursos hídricos e a fiscalização. Esses dois outros elementos que não são apresentados como instrumentos, eles são fundamentais para municiar os instrumentos de gestão de informações. O cadastro é fundamental para você emitir a outorga dos usos do direito da água. A fiscalização, a mesma coisa. Então, são esse conjunto de instrumentos, mas essas duas atuações do cadastro e da fiscalização é que orientam a implementação da política. A lei 9433, que é a lei que estabelece a Política Nacional de Recursos Hídricos, ela elenca os cinco instrumentos de gestão e ela até detalha, de algum modo, esses instrumentos. No caso dos planos de recursos hídricos, a lei define que eles têm essa função de orientar a implementação da política, eles são elaborados no nível nacional, dos estados e das bacias hidrográficas, e a lei traz até o conteúdo mínimo desses planos, não fazendo diferenciação em relação à escala do planejamento. Então, os planos, eles trazem um diagnóstico da situação dos recursos hídricos, eles apresentam alternativas de crescimento demográfico, de evolução das atividades produtivas, de modificações nos padrões de ocupação do solo, apresentam também o balanço entre disponibilidades e demandas, isso de acordo com a escala de planejamento, metas de racionalização de usos, as medidas a serem tomadas por meio de programas e ações para o alcance dessas metas, as prioridades para o otorga de direitos de uso, as diretrizes e critérios para a cobrança, também estabelecem propostas para criação de áreas de restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos, então, a própria lei, ela já traz esse conteúdo mínimo, e o Plano Nacional buscou abarcar todas essas informações, considerando o seu nível de planejamento, o Plano Nacional, ele não traz as prioridades para a otorga, mas tem um normativo que é proposto, que orienta como é que os planos de bacia, a ideia é até avançar nesse normativo, como é que os planos de bacia podem definir essas prioridades para a otorga, por exemplo, em relação à divisão de atribuições, o Plano Nacional de Recursos Hídricos é um plano com caráter mais estratégico, que traz diretrizes ou ações onde é necessária a integração de esforços no nível federal dos estados e das bacias hidrográficas, e ele orienta, em especial, os planos de bacias de rios de domínio da União, as bacias interestaduais e os planos estaduais, então, esse diálogo, essa integração entre esses níveis de planejamento é fundamental para que a gente tenha um processo coordenado de implementação da política, e também não tenhamos duplicidade de esforços e a gente possa integrar e otimizar recursos da melhor forma possível no âmbito do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Vocês veem que, da mesma forma que o Plano Nacional orienta os planos estaduais, os planos estaduais orientam os planos de bacias estaduais, Então, a ideia é que esse fluxo entre esses níveis de planejamento aconteça de uma maneira fluida, que exista essa integração. Em relação às competências quanto ao PNRH, elas estão no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Índicos, mas, em especial, os entes do SINGRE que têm as principais atribuições são o Conselho Nacional de Recursos Índicos e a sua Câmara Técnica de Planejamento e Articulação, o Ministério do Desenvolvimento Regional e a ANA. O Conselho tem um papel chave de fazer, de ser um espaço para as articulações necessárias para a implementação do Plano Nacional integrado aos outros níveis de planejamento, mas também aos planos e políticas setoriais. E cabe ao Conselho acompanhar a execução do plano, inclusive avaliando como é que está indo essa execução e propondo medidas para correções de rumos, ajustes, durante o processo de implementação. A Câmara Técnica dá o suporte ao Conselho para essas decisões. O MDR, que assumiu a Política Nacional de Recursos Índicos e que também conta na sua estrutura com o CNRH, ele é responsável para coordenar a elaboração e atualização do plano e também monitorar a sua implementação, para poder passar informações ao Conselho, para que o Conselho avalie essa execução. E a ANA tem um papel de desenvolver o diagnóstico do PNRH e também supervisionar a implementação. Em relação ao processo participativo de elaboração do plano, o MDR começou um trabalho ainda em 2019, de articulação com os ministérios, de diálogos internos e algumas oficinas de trabalho para propor as bases para a elaboração do PNRH. Então, na época, foi elaborado esse documento, bases para a elaboração do plano, que já traziam todo o roteiro desse processo, inclusive o roteiro do que seria o processo participativo. Em 2020, a expectativa é que tivéssemos começado o trabalho das oficinas e de construção, mas com a pandemia nós adiamos esse trabalho para 2021. Em 2020, demos continuidade às articulações, fizemos uma série de reuniões bilaterais com os ministérios responsáveis pelas políticas setoriais e também em preparação para o processo que aconteceu em 2021. Em 2021, a gente teve diversas oficinas, ao todo 22 oficinas, dividimos essas oficinas dando foco para especificidades, por exemplo, tivemos oficinas regionais e aí tratamos das especificidades regionais em relação ao gerenciamento de recursos hídricos, tivemos as setoriais e com a sociedade civil, onde fizemos oficinas específicas com cada um do setor, olhando as especificidades desses setores quanto a recursos hídricos. Depois, as oficinas temáticas, onde a gente abordou aqueles temas que são transversais à política, à águas subterrâneas, revitalização de bacias, gestão transfronteiriça. Então, uma série de temas que eles perpassam toda a política e os instrumentos de gestão. Fizemos também um trabalho de cenarização, um estudo de cenarização prospectiva para orientar a elaboração do plano de ações e tivemos também uma oficina de cenários. E, ao final, fizemos um seminário nacional de consolidação das propostas de programas e depois das ações, metas e normativas. Então, foi um ano bem intenso de atividades. Funcionou bem porque a gente ter a possibilidade de fazer por videoconferência facilitou bastante essa aproximação. Então, todo o processo foi online, não tivemos reuniões presenciais, mas isso, de alguma forma, até facilitou e nos deu condições de ter um bom alcance. Ao todo, tivemos mais de 3.600 participações nesse processo, com todas as oficinas colocadas nessa linhazinha do tempo. E quem tiver interesse em acessar o relatório do processo participativo, com dados sobre essa participação por cada um dos setores ou por cada uma das regiões, a gente tem disponível no site do plano, nesse link que é apresentado. Aqui eu trouxe um pouquinho dos dados da Oficina de Agricultura e Irrigação. Nós tivemos nessa oficina 153 participantes. Ao todo, boa parte desses participantes faziam parte de comitês de bacias ou de algum colegiado de recursos hídricos. Mais de 60% faziam parte do CINGRE. Os segmentos que participaram, o poder público, 27%, e o setor usuário. E aí, no caso, o setor de agricultura e irrigação. Então, tivemos quase 35% de participações dos setores. Também tivemos sociedade civil. Alguns não informaram. Todos os estados estiveram representados. Tivemos representantes de todos os estados. E os trabalhos em grupos dessa oficina trataram dos temas de outorga e cobrança versus a política nacional de irrigação, planos de enquadramento e a sua relação com a política de irrigação, eficiência no uso da água e conservação dos recursos hídricos, segurança hídrica para o atendimento das demandas atuais e potenciais para o setor agrícola e irrigação. Aqui, nesse link, está o relatório dessa oficina específica. Então, depois vou deixar disponível a apresentação para vocês terem acesso a esse material. E, pós finalizado esse processo, esse é o conteúdo do PNRH 2022-2040. São três documentos. O primeiro é o relatório de conjuntura de recursos hídricos no Brasil, que traz o diagnóstico e o prognóstico do PNRH. E é um documento que é muito interessante, muito importante. Foi esse alinhamento do relatório de conjuntura, que é um documento que vem se consolidando e é cada vez mais aprimorado pela Agência Nacional de Águas. e o planejamento das ações. E, a partir de agora, a gente vai ter um diagnóstico do PNRH, que, anualmente, é atualizado em alguns pontos específicos e, a cada quatro anos, de uma forma mais completa, que são os relatórios planos. Aí, o documento que era o plano de ação, com um conjunto de programas e subprogramas do plano, e um documento que é o anexo normativo. Ele é relacionado ao plano de ação. E, aqui, ele traz só as propostas de normativos que foram identificadas, relacionadas a cada um dos programas, que serão necessárias de regulamentação nos próximos anos. Então, em outras palavras, esse anexo normativo é uma agenda de trabalho para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, em especial, porque a maior parte dos normativos propostos são revisões ou elaboração de normas do próprio Conselho, para os setores. O relatório de conjuntura de recursos hídricos, ele traz informações sobre o ciclo da água, questões de qualidade e quantidade, os usos, ele traz dados sobre os diversos usos dos recursos hídricos, a questão da gestão da água, a segurança hídrica e também informações sobre a relação do Conjuntura com o Plano de Ações do PNRH. Aqui eu vou falar um pouquinho do Plano de Ação e do anexo normativo. O Plano de Ação, são cinco programas que foram propostos e eles foram detalhados, subdivididos em 22 subprogramas. Os programas tratam do fortalecimento do CINGRE, e aí, em relação ao fortalecimento do CINGRE, são abordadas as agências de água, a implementação e consolidação das agências, a criação de arranjos institucionais e o fortalecimento de instâncias colegiadas para a gestão de recursos hídricos, o fortalecimento dos sistemas estaduais de recursos hídricos e da gestão compartilhada em bacias, os temas da comunicação, capacitação e educação ambiental e também de inovação, ciência e tecnologia. Tudo isso com vistas ao fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Depois, tivemos o programa tratando da implementação dos instrumentos de gestão. São seis subprogramas e eles tratam dos cinco instrumentos, além da questão do cadastro e da fiscalização de usos de recursos hídricos. Tivemos o programa da gestão da qualidade e da quantidade dos recursos hídricos, que traz temas como a unificação de bases de dados sobre recursos hídricos, gestão de águas subterrâneas, monitoramento qualitativos, gestão de eventos hidrológicos críticos e conflitos pelo uso da água, oferta e uso eficiente da água. E a integração da Política Nacional de Recursos Hídricos com Políticas e Planos Setoriais, que aí traz todos aqueles temas que envolvem outras políticas públicas para o seu desenvolvimento. E também tem um programa específico tratando da interface do PNRH com o planejamento dos setores usuários. Trata também da revitalização de bacias, segurança de barragens, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos em áreas de fronteira e também gestão de recursos hídricos na zona costeira. Não apareceu aqui. Gerenciamento do PNRH é o último programa que vai tratar da forma de monitoramento e avaliação do plano. Todo esse acompanhamento do PNRH estaria dentro desse programa. É bom reforçar que a gente tem temáticas específicas, os instrumentos, o SINGRE, mas essas temáticas todas foram tratadas sob os olhares dos setores usuários. Então, mais na frente, eu vou mostrar para vocês que a gente tem ações dentro do plano com interface com a irrigação e o setor agrícola. só que não quer dizer que os demais programas que eu não vou detalhar aqui para vocês não tragam esse olhar do setor usuário. Quando foi discutido o programa de outorga, a gente dialogou com todos os setores, o programa de fiscalização e cadastro também. Então, todos os programas buscam refletir as demandas dos setores como um todo. O objetivo do PNRH foi estabelecer diretrizes, programas e metas para o gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, de uma maneira pactuada socialmente, e também utilizando uma base técnica consistente e olhando para os horizontes de curto, médio e longo prazo. E os objetivos específicos estão relacionados aos próprios objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que são a melhoria da disponibilidade de água, utilização racional integrada dos recursos hídricos, a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos e o uso eficiente e sustentável da água. Vocês vão ver que os programas do plano, eles buscam, eles todos estão relacionados a um ou mais desses objetivos. Aqui eu trouxe um programa do plano, é o programa 3, gestão da qualidade e da quantidade, é o programa 3.5, oferta e usos eficientes na água. Eu destaquei esse porque tem um normativo que é de interesse para o setor agrícola, que a proposta é revisar a resolução 1.2.1 de 2010, que estabelece diretrizes e critérios para a prática de reuso direto não potável de água na modalidade agrícola e florestal, definida na resolução 54. Então, é uma proposta de curto prazo que já até está em debate numa Câmara Técnica do Conselho Nacional de Recursos Hídricos e entrou como uma meta do PNRH de interesse para esse setor. Agora, falando do programa 4, que trata da integração da Política Nacional de Recursos Hídricos com as políticas e planos setoriais, temos ações relacionadas ao setor agrícola e de irrigação. Atualizar o Atlas Irrigação com o diagnóstico e o prognóstico de áreas irrigadas, uso da água e potencial de irrigação. aprimorar as estimativas e o monitoramento do uso da água em polos nacionais de agricultura irrigada. Então, são metas cujo executor é a Agência Nacional de Águas, mas que envolve como parceiros o MDR, o MAPA, o Embrapa, o CONAB. Então, são metas frutos da articulação entre essas instituições, essas metas de médio prazo. Como normativo, é elaborar resolução regulatória que estabelece diretrizes para o zoneamento do potencial de expansão da agricultura irrigada versus o uso da água para a geração hidrelétrica. Já é uma meta de longo prazo, mas que também cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a discussão desse normativo. Também temos um programa sobre medidas de adaptação às mudanças climáticas. E aí eu vou destacar uma ação que tem interesse para os setores em geral, os setores usuários, que é avaliar os impactos das mudanças climáticas nos setores usuários para subsidiar estratégia de adaptação e integração do planejamento de recursos hídricos com os planejamentos setoriais. Então, é um estudo a cargo da ANA e MDR, mas que envolve também os órgãos gestores estaduais, Ministério do Meio Ambiente, que é responsável pela política de adaptação às mudanças climáticas, e os setores usuários. Tem estudo para o curto prazo, para algum setor, para o médio, e dois para longo prazo. São quatro estudos. E agora, já encerrando, eu, numa próxima etapa desse processo do PNH e que cabe ao Ministério do Desenvolvimento Regional, como eu falei anteriormente, é o monitoramento do pano. Então, esse ano, a gente vai ter a primeira rodada de monitoramento da execução dessas metas. Entre junho e agosto, a gente vai estar em diálogo com os executores das metas para a definição da metodologia e dos indicadores de monitoramento. Porque, até agora, a gente definiu as metas. Agora, a gente vai conversar com os executores sobre a etapa de implementação dessas metas, as etapas intermediárias, os prazos intermediários, qual o recurso que vai ser aplicado em cada uma dessas metas, o recurso financeiro. Então, até junho e agosto, o MDR vai estar nesse trabalho. Em setembro, a gente vai lançar a consulta aos executores sobre a execução dessas metas para elaborar o informe de implementação do primeiro ano do PNH. Como eu disse também, cabe ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos a avaliação dessa implementação. Então, o nosso objetivo é entregar esse informe à Câmara Técnica de Planejamento e Articulação até novembro, para que a Câmara avalie essa execução, faça o parecer, remetendo ao plenário para a apreciação final do plenário. Então, esse ano, teremos a primeira rodada de monitoramento dessas metas. E, a partir do ano que vem, é a rotina de ano a ano a gente ter esse acompanhamento e também o sistema de gerenciamento do plano já disponível para acesso aos executores e também à sociedade em geral. Por enquanto, é isso que eu trouxe de informação, mas me coloco à disposição para dúvidas que surgirem ou outras questões que eu não toquei aqui na minha apresentação e convido vocês para conhecerem o site do plano, que é o local onde vocês acessam todo o material das consultas públicas, os documentos que foram aprovados pelo conselho, os vídeos das consultas desde 2019. Então, quem tiver interesse em resgatar essa construção, está tudo disponível ali no site. Agradeço aí o convite novamente e estou à disposição. Obrigada, Adriana. Realmente foi uma explicação com muitos detalhes e mostrou todo esse histórico e essa construção, que foi muito participativa. Realmente, a questão da pandemia, ela permitiu, por ser vídeo, a participação de muita gente, o setor, a setorial, a gente contar com 150 participantes foi muito importante. Então, eu acho que a gente teve um plano construído com muita discussão, com muito auxílio, e eu acho que todos os pontos realmente foram abordados, sejam nas setoriais, sejam nas temáticas, ou foram levantadas quando foram feitas pelas regiões do nosso país. Então, muito obrigada. Realmente foi uma aula, a gente já recebeu perguntas que a gente vai passar para o final, para a gente poder agora ouvir a apresentação da Priscila, que vai falar para a gente um pouco de como essa política nacional e o plano nacional de recursos hídricos, eles são importantes e como essas ferramentas de planejamento e crescimento, elas afetam o nosso setor agropecuário, no nosso dia a dia, por mais que a gente ache que são planos e políticas que estão distantes da nossa realidade, elas resultam no que a gente pode ou não fazer na prática. Então, a gente agora passa a palavra para você, Priscila, para a gente ouvir um pouco e depois a gente volta para um bate-papo. Obrigada. Obrigada, Jordana, mais uma vez. Eu, diferentemente da Adriana, não tenho uma apresentação, vai ser mais algumas colocações em relação ao setor, depois dessa explanação da Adriana foi bem detalhada e rica de informações para quem não escutou ainda ou escutou pouco sobre como é a elaboração e a discussão do plano, mas eu vou colocar de uma outra forma, porque todos esses anos que eu estive à frente do setor, principalmente de irrigação, discutindo recursos hídricos, a gente vê que a gente tem uma certa dificuldade com tantas siglas e tantos nomes que a gente discute nesses fóruns. e por mais que eu falasse várias vezes, esses CTP no começo, esses PNRH são complicados. Enfim, mas qual é a forma prática de tudo isso? Porque o que a Adriana trouxe aí, e eu tive o prazer de poder trabalhar numa das câmaras técnicas do Plano Nacional, na Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos, acho que foi na primeira revisão, que foram em 2015 e 2016. Naquela época, nós não tínhamos muito das bases de dados que nós temos hoje e uma das bases é o Atlas da Irrigação. Mas antes de falar um pouquinho disso, voltando na hierarquia, como é que a gente trabalha, o Plano Nacional, como a própria Adriana acabou de dizer, ele é o que dá diretriz para toda a política nacional de uso da água, dos recursos hídricos no Brasil. ele tem uma interface obrigatoriamente com os estados, então o Conselho Nacional de Recursos Hídricos trabalha diretamente com os conselhos estaduais e em cada estado nós temos abaixo dos conselhos estaduais os comitês de bacia. Então, de forma prática, onde a gente pode usar tudo o que está no plano, todas as metas, ações, todas as diretrizes, são nos comitês de bacias. Lá, o setor agropecuário precisa fortalecer a sua participação, porque vocês vão me perguntar, Priscila, a Adriana trouxe N ações que englobam todos os setores de usuários e a agropecuária, a agricultura e irrigação. Como é que faz? Como é que a gente pode trabalhar isso? No primeiro slide dela, ela trouxe as ferramentas, as importantes na parte de gestão de recursos hídricos. Se a gente voltar lá, todas estão diretamente ligadas ao uso da água para a agricultura, principalmente a outorga, que dá o direito do uso, a cobrança, que em algum momento a gente já tem algumas bacias, efetivamente, a cobrança já acontece, em função de alguns conflitos que aconteceram ou acontecem aí dentro das bacias, a gente precisa nortear e orientar esse uso, além do enquadramento. O que o enquadramento tem a ver conosco? Tem a ver porque ele vai mostrar qual é a qualidade de água, qual é a classe de acordo com a qualidade de água que a gente está usando ou está retirando daquele córrego ou daquela bacia para uso na irrigação ou em qualquer outro setor. Então, nos comitês de bacia, nós, setores de usuário, principalmente do setor agropecuário, temos como levar quais são as nossas demandas em relação ao uso e a disponibilidade hídrica, como é que a gente usa e quando que a gente precisa dessa água, porque uma das ferramentas que nos diz se a gente vai ter autorização para usar é a outorga. Como é, como é, vamos falar, como ela é formatada, como é que tecnicamente, como é que são feitos os cálculos para nos dizer, olha, você pode usar X dessa água nesse córrego. São todos dispositivos de lei, são regulamentações que vêm feitas a nível de governo federal e a estadual. E muitas dessas regulamentações são discutidas a nível de bacia porque uma bacia tem diferença em relação à outra na hora do uso. Vou dar um exemplo no estado de São Paulo que foi onde eu, que é o meu estado e eu trabalho aqui. Nós temos uma bacia onde a gente tem uma alta concentração de áreas irrigadas de produção, para produção de grãos, produção de alimentos, onde nós temos uma baixa população. Ou seja, na nossa região com 34, 35 municípios, nós temos aí uma população nem de um milhão de habitantes. Chega aí a uns 800 mil, mas nós temos uma agricultura muito intensiva. Nós temos mais de 2 mil pivôs centrais para irrigação nessa região. Então, o uso da água para irrigação ele é expressivo. E nós estamos numa região também de alta disponibilidade hídrica. nossa, Priscila, mas você está falando tudo isso. Eu estou falando de alta disponibilidade de qual é o nosso desenvolvimento econômico da região, onde o uso da água tem mais relevância. E com isso, tem tudo a ver com as diretrizes do Plano Nacional. É lá no Plano, depois para os estados e nos comitês de bacias, é que nós vamos ver de acordo com o que a gente tem em cada bacia, o que o plano diz para fazer. Como é que nós vamos fazer? Não tem uma região que é só o saneamento, não tem agricultura. Como é que vai ser a disponibilidade hídrica daquela região? Na outra região, na nossa mesmo, nós temos um reservatório enorme para geração de energia, mas nesse próprio reservatório nós temos usos múltiplos. Nós temos turismo, nós temos a pesca, nós temos a própria irrigação. Como é que vai ser a outorga para esses usuários? Então, está tudo no Plano Nacional de Recursos Hídricos, as diretrizes gerais que são passadas para os estados e os estados ajustam de acordo com a realidade de cada bacia e cada bioma, porque nós temos, além das 12 bacias hidrográficas no Brasil, nós temos os biomas, então temos que fazer ajuste nesses programas. e no caso dos comitês de bacia nós fazemos a nível local, como a gente vai trabalhar e o que de importante tem para a gente gerenciar essa água. No caso da irrigação ainda e trazendo um exemplo prático e que vem de forma positiva com o Plano Nacional, como eu participei seis anos como vice-presidente do comitê da bacia do Alto Paranapanema e ainda tem uma dificuldade de entendimento porque nós temos o estadual que é o Alto Paranapanema e o interestadual que é o Comitê Federal do Rio Paranapanema. Então eu fiz parte dos dois, tanto como vice-presidente do Comitê do Estadual e como membro de usuário de irrigação do Federal. E neste, em diálogo dentro do comitê nós mostramos a nossa realidade em relação à reservação de água para o uso da irrigação. No Alto Paranapanema, como a gente tem um uso expressivo para irrigação, isso desde a década, final da década de 80, começo da década de 90 que iniciou os primeiros vivôs, ao longo da década de 90, os próprios produtores entenderam a importância de se reservar água no período que chove mais para usar no período que chove menos. Então, com essa dinâmica, e isso acontece até hoje, nós entendemos que a reservação da água em pequenos reservatórios para a região do Alto Paranapanema, para a bacia do Alto Paranapanema e do Paranapanema como um todo, ela traz um benefício de disponibilidade hídrica para a parte de gestão. E discutindo isso dentro do Comitê de Bacias Interestadual que é o do Rio Paranapanema, discutindo com os técnicos do Departamento de Água, discutindo com os técnicos da Agência Nacional de Águas, eles entenderam que a reservação de água para o Comitê de Bacia do Rio Paranapanema é um ponto importante e ele foi, ele entrou dentro do plano integrado de Recursos Hídricos do Comitê Interestadual dentro de um programa de recursos hídricos, um subprograma de gestão de oferta de água, a importância da reservação. E com isso nós conseguimos algumas ações para a gente estar executando a nível de bacia para estar levantando o quanto esses reservatórios, o quanto essa reservação de água na bacia interfere no uso para irrigação. Então a gente tem duas ou três ações, eu não me lembro, no plano integrado de recursos hídricos, um que fala de fazer um inventário da reservação, fazer o levantamento do que já existe e um levantamento topo batimétrico dos reservatórios existentes para ver como é que eles estão, quais são os tamanhos, qual é o acúmulo de água em cada um deles e quanto eles interferem. Então esse trabalho começou, acredito que em 2018, não sei ainda se terminou, mas o parceiro principal é a Agência Nacional de Águas, mas é um importante ponto que aconteceu na prática, na bacia, no nosso local, que vem de uma discussão lá do plano nacional, depois vem para os estados e a gente teve a abertura de dialogar nos comitês de bacia. Precisamos trazer mais algumas diretrizes, principalmente para a outorga, Adriana, se eu for conversar com ela, eu falo, Adriana, a outorga está no plano, o plano já tiveram duas revisões e agora está sendo elaborado o 2240, nós precisamos olhar para o futuro e a outorga como mecanismo de direito do uso da água para o usuário ainda precisa sofrer ajustes, porque nós temos discrepância do governo federal para os estados e muitas vezes para as bacias, porque as metodologias ainda são diferentes, os processos têm certo grau de complexidade em algumas situações, em alguns estados, em outros não, então para o setor de irrigação como usuário, da mesma forma que o saneamento e a indústria, a gente precisa ter um ordenamento das regras de forma mais clara que traga uma segurança jurídica para o setor de irrigação. Eu não vi o plano depois de elaborado esse novo plano, mas acredito que ele tenha feito alguns ajustes durante esses últimos anos, porque eu participei de algumas discussões nesse período, mas esse é um ponto crucial, qual que é a interface do Plano Nacional de Recursos Hídricos para o setor agropecuário, principalmente a outorga, não tem como falar, não estou entendendo o que esse plano nacional tem a ver conosco aqui na propriedade. É através dele, de discussão com outros setores que vão mostrar para o irrigante, no caso, para o produtor rural, como é que vai ser, qual é o regramento de uso, quem pode usar primeiro, quem pode usar depois, numa situação de escassez hídrica, como é que nós vamos gerenciar, tem acontecido isso com uma frequência muito maior no nosso país, o estado de São Paulo mesmo, que achou que, a gente achava que nunca passaria por uma crise assim, mas 2014 foi uma crise muito forte para nós aqui, e nesse ponto também, para a nossa região, por ter os pequenos reservatórios nas propriedades, ajudaram muito naquela condição, não que a gente não ficou sem água, nós ficamos, reduziu bastante, mas ele ainda deu uma condição de seguro para o produtor avançar um pouco mais na produção e na colheita de algum período da sua safra. Então, além disso, de forma prática e ainda nessa crise, nós vimos quanto é importante a participação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, do Sistema Estadual, nós tivemos essa falta de água nesse período e a participação dentro da política nacional, dentro do Sistema Integrado, fez com que o diálogo e a comunicação com membros do Comitê de Bacia através de reuniões, de câmaras técnicas, a gente conseguisse resolver um problema pontual de falta de abastecimento de água. porque se a gente fosse só pelas normativas legais no momento que diz que em caso de escassez quem tem prioridade é o abastecimento humano e dessedentação de animais, naquele momento a gente teria uma lacração de bomba dos irrigantes em função do que está na legislação. E pela participação, pelo diálogo e essa participação descentralizada que a Política Nacional de Recursos Hídricos nos dá, isso foi possível chamar todos os envolvidos no problema, sentar à mesa, discutir, ir em loco e decidir qual seria a melhor forma. E nisso eu posso dizer que estava o setor de saneamento, que estava sendo o mais prejudicado nesse momento, o setor de irrigação e o Estado e os municípios. Então, todo mundo sentou e conseguimos chegar num denominador comum que atendeu a todos, ou seja, o abastecimento público não foi paralisado e a irrigação também não teve a sua paralisação. Isso também graça a um sistema participativo e descentralizado que a política nos dá também essa condição. É mais uma interface. E por último, acho que já finalizando um pouco da minha fala para a gente poder abrir para as perguntas, é a parte de dados que nós temos de 2017 até agora a parte do Atlas de irrigação. Hoje nós temos muita informação da irrigação em cada região do país até por município. E o MDR, o Ministério de Desenvolvimento Regional e a ANA tem feito um trabalho muito interessante e através ainda do Ministério do Desenvolvimento Regional nós temos hoje os polos de agricultura irrigada que através das informações do Atlas e os polos de agricultura irrigada a gente vai poder conectar as informações tanto de gestão quanto de base técnica para ver o que a gente pode estar contribuindo para melhorar as ações e as metas a médio e longo prazo principalmente porque a gente viu que os cenários de crise hídrica são mais recorrentes e a gente precisa estar mais preparado para atender essa situação não prejudicando os setores eu acho que se a gente conseguir através do plano trazer o setor da agropecuária o setor de irrigação mais perto dos outros setores na tomada de decisão principalmente a nível de Conselho Nacional dos Recursos Hídricos para nós é um ponto positivo trazer realmente pessoas que conheçam do setor agrícola e do setor de irrigação para poder avançar em alguns pontos não só ser reativo às situações que aconteçam porque o primeiro setor que acaba sofrendo o impacto de uma falta de água acaba sendo o setor agropecuário então para que isso não aconteça e todos os usuários possam possam estar usando de forma racional se precisar num determinado momento ou com uma redução no seu uso mas que ela seja de forma ordenada e que aconteça de forma preventiva e não reativa a uma crise que a gente fica sem saber como vai como as coisas vão se desenvolver aí num médio e longo prazo bom além disso se a otorga a gente tiver um retorno positivo aí de algumas ações em relação a parte de simplificação e ordenação da otorga automaticamente a cobrança do uso do recurso hídrico na sequência também fica mais coerente com a água que está sendo usada que é uma outra ferramenta que o produtor ainda tem muitos questionamentos de como ela vem onde vai ser usado esse dinheiro e como que a gente vai e por que que ele tem que estar pagando pela água mas enfim eu acho que eu já passei do meu tempo agradeço mais uma vez Jordana coloquei aí de forma geral e bem bem aleatória aí a minha posição obrigada obrigada Priscila realmente esse olhar que você deu para nós de mostrar na prática e dentro da bacia principalmente das bacias estaduais onde a afetação e a definição de uso definição de cobranças disponibilidades elas são muito mais discutidas de forma direta com o próprio setor onde as alocações são negociadas onde os pactos são firmados então isso mostra para nós de forma muito importante como a política nacional ela é o norteador de tudo ela traz consigo ela é o grande guarda-chuva onde ela traz todas as diretrizes e dentro dessas diretrizes igual a Adriana colocou os normativos esses normativos que vão trazer os detalhamentos para que os comitês para que os planos de bacia trabalhem se debrucem para que a gente tenha sempre uma maior multiplicidade de usos prevenindo os conflitos que a gente sabe que às vezes mesmo com o planejamento eles vão surgir e aí é onde eu aproveito o gancho para perguntar para a Adriana se teve algum olhar dentro dessa revisão do plano de previsões que fogem aos cenários que foram projetados como a gente viu e viveu agora essa questão da crise hídrica muito forte que a gente está passando e aí teve bandeiras tarifárias sendo aplicadas sendo criadas por um longo período que o impacto foi muito grande para o setor agropecuário e a questão também da pandemia que a gente sabe que afetou de forma direta os usos então se o plano ele trouxe dentro desse arcabouço maior alguma previsão ou como se portar quando fugir do cenário quando a gente tem uma realidade colocada um conflito uma escasseza uma pandemia que fuja do cenário para que isso seja tratado ainda dentro da multiplicidade porque a gente sofreu muitos prejuízos o setor agropecuário da forma que as coisas foram conduzidas nessa última crise e aí Adriana aproveito já para pedir também as suas considerações finais que a gente se estendeu mas foram maravilhosas as contribuições e já responderam muitos perguntas que foram colocadas né então pode passar para você e depois a gente volta com a Priscila então Jordana a metodologia de cenários ela não não estabeleceu um cenário de referência que a gente busca alcançar na verdade mapeou um conjunto de cenários possíveis desde um cenário mais positivo até cenários de restrições e mais negativos e o objetivo é que a estratégia que estava sendo colocada no plano de ação é que ela desse conta é que ela atendesse e respondesse satisfatoriamente a qualquer dos cenários colocados na metodologia então a ideia nessa metodologia não foi escolher um cenário de referência e agir para se alcançar aquele cenário foi na verdade enxergar possíveis cenários considerando fatores econômicos fatores ambientais políticos e considerando todos esses cenários desde um cenário bem pessimista até um cenário bem otimista qual seria a estratégia adequada que conseguiria responder bem a esses cenários agora a questão dos cenários tem assim nesse novo plano a ideia é que a gente passe também a monitorar esses cenários a gente propôs os cenários ali no processo de elaboração do plano mas por exemplo eles não consideraram na época a questão esse conflito Rússia e Ucrânia que afeta o mundo inteiro sabe que de alguma forma afeta a economia todo mundo então os cenários eles muitas vezes tem coisas que estão além do que se poderia ter planejado então a ideia é que a gente tenha uma rotina de monitoramento e atualização desses cenários para que influencie de fato o planejamento eles mudam a realidade muda é muito mutável não dá para a gente congelar e trabalhar só com alguma realidade dada e aí acho que não sei se respondi mas o estudo de cenários a gente vai publicar em breve mas o conteúdo completo está disponível lá no site do plano o conteúdo que a consultoria nos entregou a gente só está formatando para publicar acho que é um estudo de interesse para todos os setores porque ele fez uma avaliação dos cenários para todos os setores os principais setores usuários e em breve a gente vai estar lançando também esse material e aí para finalizar eu agradeço novamente o convite me coloco à disposição e também toda a equipe aqui do MDR para outras oportunidades eu acho que agora que passamos a etapa de elaboração do plano agora é o momento da gente trabalhar e acompanhar essa implementação sabe então é importante também que a gente una esforços na implementação não só daqui a quatro anos novamente quando a gente for fazer a revisão mas que a gente continue esse diálogo continue essa dinâmica no acompanhamento da implementação obrigada obrigada Adriana realmente com uma política de recursos hídricos que é tão dinâmica e vários fatores afetam ela de forma muito direta esse acompanhamento para ajuste e até atualização de cenários acho que ela vai ser fundamental para a gente poder prevenir ou prever crises ou conflitos que não estavam antes colocados Priscila muitas perguntas vieram no sentido de como o plano nacional ele dialoga com o órgão estadual de meio ambiente e os comitês de bacia e a sua fala ela foi muito em cima disso e ela colocou de forma muito clara como essa interlocução se dá e como essa interlocução bem feita traz os resultados e traz a implementação dos instrumentos previstos no plano nacional então eu gostaria que você aproveitasse esse momento nas suas considerações finais também até para fazer um alerta a todos os produtores para entenderem se interarem e fazerem parte da política nacional de recursos hídricos porque todas essas definições como você colocou ela traz dentro do plano de bacia detalhado do estado traz o enquadramento que é um instrumento que dependendo da classe o setor de irrigação tem restrição então são uma série de coisas que são abordadas dentro das especificidades das micro bacias então eu queria que você nos falasse uma consideração final em relação a esse engajamento e essa participação que precisa crescer e ser internalizada pelos produtores rurais e da importância que isso se dá no final no final das contas Obrigada Jordana e é isso que acaba importando mesmo nós duas a gente sabe da importância do produtor rural participar realmente da política nacional de irrigação e como a Adriana trouxe o plano nacional ele traz as diretrizes gerais e a partir das diretrizes gerais os estados fazem as diretrizes estaduais se baseando no que foi feito no plano nacional de acordo com as especificidades do estado e a partir disso e dentro do estado e no estado de São Paulo eu posso dizer que nós temos hoje 21 comitês de bacias hidrográficas que estão sobre o guarda-chuva do conselho estadual de recursos hídricos então do plano nacional para o plano estadual e para os comitês é um efeito cascata onde se tem a diretriz que norteia de uma forma geral a nível Brasil os estados ajustam aquelas metas ações e planos para o estado dentro do que foi definido no plano nacional e as bacias os comitês de bacias ajustam de acordo com a necessidade e os usuários daquela bacia então a importância de estar participando como setor usuário no comitê de bacia é fundamental para o irrigante para o produtor rural ou técnicos que trabalhem diretamente com o uso da água para a agricultura são nos comitês de bacias que são definidos muitos dos parâmetros que vem do plano nacional vem do estadual e estão nos planos de bacia ou torga é um enquadramento como a Jordana falou é outro e dependendo qual é o nível de enquadramento do corpo hídrico a gente pode ficar sem a utilização daquela água para irrigação isso no caso extremo estou dando um exemplo extremo aqui mas temos a cobrança do uso do recurso hídrico e temos a parte de meio ambiente dentro dos recursos hídricos então nós precisamos fazer parte do comitê de bacia o produtor precisa entender o produtor quando eu digo é o engenheiro agrônomo é a associação que representa aquele produtor o sindicato que representa aquele produtor precisa estar nos comitês de bacia é a melhor forma de participar da política nacional de recursos hídricos no Brasil nós temos todo um organograma de como isso funciona e a partir do momento que você entende a nível de bacia como você pode participar e como você pode mudar ou participar das mudanças que venham de forma proativa para todos os setores não é levar vantagem entre um ou outro mas sim se colocar na postura que o setor de indústria está bem posicionado o saneamento está posicionado mas o setor de agricultura e irrigação também está posicionado e muito das informações que foram colocadas já na mídia no passado infelizmente de forma equivocada ainda nos trazem resquícios e a gente precisa sempre estar no reativo justificando ou mostrando dados e pesquisa que mostram o contrário então a importância de participar dos comitês de bacia é fundamental para todos os usuários de água é a primeira instância que vai te dar a condição de participar de tomadas de decisão que vão impactar de forma direta no dia a dia dentro da porteira para o produtor rural ou nas cidades para o setor de saneamento e indústria então fica aqui o meu pedido e se você gosta da parte de recursos hídricos tem alguma afinidade com a parte de irrigação e agricultura faça parte do comitê de bacia da sua região se intere das políticas de recursos hídricos da sua região e assim aos pouquinhos você consegue também participar de alguns fóruns de discussão do Estado e quem sabe também participar de câmaras técnicas no plano nacional como eu tive a oportunidade de representar os irrigantes por dois anos e junto com a Adriana na Câmara Técnica do Plano Nacional de Recursos Hídricos espero ter respondido agradeço mais uma vez Jordana estar aqui com você com toda a equipe da CNA o trabalho de vocês eu acompanho há anos é fantástico a Comissão Nacional de Irrigação tem feito um trabalho extraordinário em desmistificar muitas das informações em relação à irrigação que a gente tem lutado e nesse ponto eu abro um parênteses viu Adriana a gente precisa estar batalhando aí no setor cortemos a abertura total do Ministério de Desenvolvimento Regional nós temos aí uma equipe técnica fantástica que tem trabalhado junto com a CNA e eu tenho visto que a gente evoluiu bastante parabenizá-los também em relação aos polos de agricultura irrigada que eu acho que vão trazer um resultado bem positivo dentro da Política Nacional de Irrigação desculpa da Política Nacional de Recursos Hídricos também mais uma vez obrigada e estou à disposição Jordana obrigada Priscila obrigada Adriana também eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês para esse importante debate que foi tão enriquecedor aproveito para informar também que a CNA por meio das comissões ela vem trabalhando junto ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos e todas as suas câmaras temáticas e grupos de trabalho para poder apoiar a gestão de recursos hídricos em seu formato de política descentralizada e participativa sempre respeitando as decisões e os pactos acordados dentro dos comitês de bacia planejamento setorial com respeito ao cenário de crescimento e o diálogo entre todos os usuários ele é crucial para que o país não sofra mais com crises hídricas oriundas de problemas conhecidos como os períodos de seca e estiagem e se torne protagonista na gestão integrada desses usos com respeito às especificidades de cada região de cada setor e de cada local e acima de tudo a importância econômica social e ambiental por eles trabalhadas diariamente a palavra final é dialogar entender as diferenças setoriais e pactuar colocamos então o sistema à disposição dos senhores para qualquer esclarecimento ou dúvida ou demanda que tiverem a respeito de comitê da política nacional de recursos hídricos em qualquer região do país agradeço a todos os participantes que estiveram aqui nesse final de tarde produtivo e que tenhamos uma ótima semana muito obrigada